Olá, vaidosos e vaidosos, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui no carro com o cabelo liso Eu lisei porque eu estava com saudade do meu cabelo liso Eu estava com saudade porque fazia muito tempo que eu analisava o meu cabelo Deixa eu espirrar, gente, calma Ai, eu estou com o meu gel no nariz Ai, olha, meu cabelo liso é assim Olha, o tanto que ele é grande, é porque quando ele fica cheio, ele fica pequeno Porque ele fica cheio, fica encolhidinho Ai, ficou parecendo que eu estou com o cabelo pequeno Grande Então, hoje eu estou indo, hoje é domingo, estou indo passar a tarde no shopping Com a minha mamãe, que é o que sempre desfazemos, né? Toda vez que a gente sai, tem que sair no shopping Então, a mamãe está aqui dirigindo, dá um oi, mamãe Vamos ver Ela está aqui dirigindo e a gente vai no shopping Passeio das Águas Onde tem o Overboard, que é nosso Vocês podem perceber que todos Esse som está na cara Que todos os vlogs que eu vou no shopping Eu tenho que andar de Overboard Enquanto eu vou comprar o meu Overboard, eu não vou dar sossego em quando eu ando no shopping Com o meu imolo e no shopping que tem Overboard Então, olha o que vocês acharam do meu cabelo liso Se vocês preferem ele cacheado ou ele liso Eu gosto dos dois tipos Eu acho bonito ele cacheado e também liso Só que é porque é bom sempre variar, né? Antes, quando eu era pequenininha, eu gostava que toda vez que eu acordava pra ir na escola Tinha que alisar meu cabelo Minha moquinha alisava, né? Quando ela ficava comigo Aí ela alisava todo dia Só que aí o meu cabelo começou a desgastar Ele começou a ficar muito ruim, sabe? Assim, todo fraquinho, sabe? Aí eu parei de... Aí eu perdi, eu fui cortar o cabelo Mas foi um pouco só Foi só um pouco Foi aí que eu comecei a cortar meu cabelo Mas aí depois eu... Depois que começou a... Que meu... Meu cabelo começou a desgastar Aí eu não... Não fui mais de escovar cabelo todo dia Então, é isso Quando chegar lá, eu volto E se você quer assistir, vem comigo! Esse daqui foi o mesmo look que eu ganhei dia das crianças E eu fui no shopping do Cerrado Olha aqui, a mamãe, ela vou estar limpinha Tá, gente? Eu não usei e guardei não, tá? Ele está limpinho Aqui é a minha blusinha da Barbie Minha blusinha da Barbie E o meu short Ele está curto quando eu estou sentada Mas quando levanta, ele fica mais longo Só quando eu estou sentada que está curto Aí aqui Short vermelho E com o meu télis de rodinha Também eu compro o shopping do Cerrado com ele Então foi o mesmo look do shopping do Cerrado Só faltou a blusa de frio, né? Que eu esqueci de pegar Então, é isso Quando eu acho... Eu sempre falo, quando eu chegar lá eu volto Mas sempre tem que ter o pé E falar Ai, gente, não sei o que é o meu look Então, depois eu volto Depois que eu quiser falar com vocês de novo Você, com vocês Quando tiver mais alguma coisa pra falar com vocês Saímos do carro depois de um minuto Não, nem um minuto Meio minuto E agora Vamos Ir Entrar no shopping Olha, é só fazer isso Entrou no shopping Com brincando Uh, adaptando de rodinha É o máximo Opa Escreci que ia pegar É pra lá a entrada A entrada já tem ali Então Ih, quando nós vamos fazer o elevador Nossa Nossa, mamãe Agora você está com coragem de ir no elevador? Não entendi, minha mamãe Ela morre de medo de elevador E não quer morar em apartamento Aliás, eu vou deixar morar em apartamento Não é mais forma Esse elevador é meio doido Sobe, ele fala Agora estou aqui na Zara Estou na parte infantil E olha que fofa Essa maluinha que eu achei aqui Ela é de costas, olha Eita, estou colocando errado Olha que bonitinho Aquela praia Olha lá Ela é linda Maravilhosa Mas eu adorei ela Deixa eu ver quantos que é Já encontrei uma seguidora aqui Deixa eu ver o preço Eu acho 109 reais Tá É meio carinho, né gente Mas eu acho que por uma mala Toda personalizada Eu acho que não está tão caro Andando assim, olha gente Olha esse tênis Que lindo Também personalizado Deixa eu ver se serve o meu 34 Então serve no meu pé, né Serve no meu pé Porque os números são dos Estados Unidos Por isso que o meu número dos Estados Unidos é 34 Porque aqui as peças são dos Estados Unidos Não são fabricadas no Brasil Algumas Aí os sapatos são tudo do número dos Estados Unidos O meu dos Estados Unidos Como eu já falei é 34 Ficar mexendo as coisas Ai gente Ai, olha que linda é essa Só que ela tem bichinho Tem Já que fica dentro de hoje Agora eu vou andar Ai, olha Não Eu apaixonei Foi por essa Gente Linda Ai, caramba Que lindo Linda Gostei dela Calma, deixa eu abrir Tá difícil de abrir com uma mão Ai Sim, linda É uma bolsa saco Amém Esse é Saco Chum saco Sabe, é tipo aquele saquinho Sabe Pra ele saco Isso que você carrega Eu só achei uma sacola aqui Que dá pra ir pra praia Agora que no final do ano Talvez eu vou pra praia Eu acho que vou procurar E olha que só Super chique Que fofa Dá pra ir levar até pra dança Que tal é Nossa Não Essa daqui Pra mim Eu gosto É muito Papagalhada Rap Feliz Olha que lindo Feliz 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 Agora minha mãe tá trocando, tá experimentando roupa aqui na Forever Beauty, ela vai pegar o resto E eu tô aqui na camarinha, né? Eu tive a revista Eu vou fazer uma calça Coitada O pé dela, porque ela não tirou o saco Aí ela foi colocar de novo Olha esse look que eu adoro, e eu também, olha os que vocês acham E a calça Bom pessoal, agora vamos comer aqui comida japonesa Minha segunda comida favorita De sal Palito com bode Adoro sal bom Agora eu vou provar Agora, eu vou comer aqui Vamos lá, vamos lá 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 Não, não é sempre Mas eu tô aqui na sessão de plané Lembrei do brilho do filho Vamos lá Vou pegar um Vou pegar um só pra ver como é que fica É feio, né? Aqui só toca a mão da orelha Olha que feio Olha que feio Olha que feio Ele suga Tá escrito Funk Funk e um ponto de derrogação E derrogação Eu vou andar mais um pouquinho Eu vou andar mais um pouquinho com vocês Só porque eu tenho um tênis sozinho Com um tênis sozinho Música Gente, eu tava filmando pra vocês Eu andando com a delijodinha A mulher colocou a caixa bem na frente Oxe, gente Falta de educação Eu vi que eu tava filmando Tô tentando colocar bem em cima da caixa Tá, eu vou continuar Arrumar um outro lugar Música Bom, gente Agora estou aqui Indo embora E feliz mesmo É porque tem umas horas que já estão fechando Estamos indo embora E o vlog acabou por aqui Então é isso Um beijo E não se esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra receber o vídeo Que é o sininho Clicar em gostei desse vídeo Por favor, gente Por favor Eu gravo o vídeo com tanto carinho pra vocês Por favor Clique no gostei Não custa nada, né, gente? E se você ainda não me segue nas redes sociais Vai estar na descrição do vídeo Como Snapchat, Instagram, Facebook e Musical.ly Ou Musical.ly Junto com minha caixa poção Então é isso Um beijo E tchau Até o próximo vídeo Fui!